Fala aí galeninha, aqui é mais uma vez Lâmina Laguna, estamos aqui em King Raid e novamente na torre do desafio, a Tower of Challenge e vamos aqui fazer a torre do andar 67, vamos fazer uma paradinha muito espetacular, aqui eu me dou bem melhor com a Visca, eu tenho a Visca Upada, caso você tenha alguma outra coisa que der danhar, uma Priscila também dá uma de boa, então vamos levar apenas a Visca como DPS para ela receber todos os goofs, vamos colocar aqui uma... Uma Mediana, porque ela tá Mediana, Mediana, então vamos lá galera Primeiramente vamos bufala para que não morra Precisamos aqui pegar os 5 stacks, é a primeira coisa que se faz Para começar a ultar Pronto, pegamos o 6 stacks, agora é só ult galera E vamos economizar mana, esperar as caverinhas Aparecer novamente Apareceu, volta de novo Opa, rotei uma sem querer Pode prestar atenção que já morreu os negocinhos aliados as torres Porque as torres que trazem as caveiras, então não tem mais caveiras E é isso aí galera Simples assim Valeu galera Falou e até o próximo vídeo Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti